Então, muito bem, meus jogos, muito boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, qualização restrita aos sínteses a que se destina à disciplina de química fundamental para a engenharia quinta, facultando-se o aluno, o seu diante não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Fala disso, é proibir a utilização de seus marques sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação, por favor, beleza, para que eu os possa remover na edição. Muito bem. Hoje, nós vamos falar sobre mais um equilíbrio importante dentro da química, que é o equilíbrio de complexação. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre o que se trata de um posto de coordenação, um equilíbrio complexo e por que a gente, da química e também de outras áreas, como a própria farmácia, medicina, tem tanto interesse nessa área. Então, o que nós vimos na aula passada, nós vimos justamente sobre o equilíbrio de solubilidade. Nós vimos detalhes mais microscópicos desse tipo de equilíbrio. Nós vimos que, quando nós temos um equilíbrio de precipitação, nós temos, de fato, uma solução que se satura muito rapidamente. O excedente de soludo, ele se precipita. E a gente pode também fazer uma relação da quantidade precipitada com o equilíbrio de precipitação, uma vez que a dissociação de um salto absolúvel está associada a seu grau de ionização, seu grau de dissociação. Então, a concentração final de matéria que vai ser dissolvida vai estar dependente de quanta matéria vai ser dissolvida de fato. Então, o grau de ionização permite também que a gente observe se um sal é pouco ou muito solúvel. E, como nós temos uma situação de baixa solubilidade, nós estamos justamente tratando de um equilíbrio de precipitação. Além disso, nós vimos os efeitos da temperatura e do efeito do íon comum, que também podem afetar a solubilidade desses sais que são pouco solúveis. Muito bem. Nós já havíamos falado na aula passada que nós poderíamos solutilizar um sal pouco solúvel utilizando substâncias que não necessariamente estariam participando daquele equilíbrio, colocados, como nós falamos, não somente do hidróxido em excesso que formaria o aluminado, mas também nós temos uma situação em que o alumínio é solubilizado na presença de amônio e aí ocorre justamente o desequilíbrio da reação. Portanto, para que o equilíbrio de complexação, perdão, o equilíbrio de solubilização seja restabelecido, então é necessário que o sólido que está insolúvel se solubilize. O que acontece? Você acaba por acelerar a solubilização desse composto. Então, isso é uma coisa extremamente comum. O alumínio na forma de hidróxido é um precipitado e quando nós colocamos amônio que vai capturar aquele pouquinho de alumínio que fica no equilíbrio, você tem justamente esse efeito desequilibrante. Então, pelo efeito de Le Chatelier, você vai ter mais o sólido se solubilizando para tentar reequilibrar. O problema é que a amônia, ela captura muito mais rapidamente o alumínio que a própria hidróxido da água. Então, nós temos justamente esse efeito de solubilização. Então, nós saímos de um composto insolúvel, ou seja, um composto que tem pouca ou nenhuma interação com a água, para um composto que é solúvel. Então, saímos de uma situação de um sólido por solúvel para uma situação de um composto contendo alumínio solúvel. Então, percebam a vocês que nós temos, e nós já discutimos isso também, que o efeito da presença de um ligante que possa desblocar esse composto permite a sua solubilização. E também nós temos outro efeito, que também é bastante importante, que é o pH do meio. Então, o pH, ele vai ditar o que vai estar em solução quando eu aumentar a vinilir a concentração desse ácido, ou dessa base. Como vocês podem perceber, aqui nós temos uma ligação entre conteúdos. Então, nós vamos nos dedicar exatamente a esse peixinho aqui, que é chamado de composto de coordenação. Mas, o que diabos é um composto de coordenação? Você pode ter esses compostos, ou dissolvidos em água, ou na forma sólida. E o que causa esse novo composto de coordenação? É justamente pela ligação química, formada entre uma substância, temos uma ligante. Normalmente, ou pode ser uma molécula, ou de uma forma mais generalizada, pode ser uma base de Lewis. E nós temos o metal, que vai ser o nosso ácido de Lewis. Então, o que vai acontecer? Uma reação ácido-base, que vai formar uma ligação coordenada. Ou seja, a base vai doar a densidade eletrônica para o metal, e o metal vai receber essa densidade eletrônica e forma uma ligação química, que é uma ligação que nós chamamos de coordenada. E qual é a característica geral dos compostos de coordenação? Boa parte deles, quando dissolvidos em água, por conta do metal de transição, e também o metal de transição, que é de uma forma bem ampla, inclusive os metais de transição interna, eles são coloridos em água, ou seja, eles emitem uma cor. Ou seja, quando a luz interage com as soluções, eles emitem uma cor característica. Então, a estrutura química do sal, de solvatá, lembrando que solvatá sempre dizia as moléculas do sal vindo de arredor do soluto, no nosso caso, a água envolvendo os cátions e os ânions desses metais de transição, desses sais, desses sais metálicos, os cátions e os seus ânions, respectivamente. Então, a estrutura química desse sal sorvatá é que vai te dar tanto a cor, a cor daquele elemento de solução, quanto a sua intensidade. Então, você pode influenciar, você pode, inclusive, modificar essa cor, modificando-se também, que vai ser a substância que vai formar uma ligação coordenada com o metal. Vocês estão vendo aí uma série de sete soluções aquosas, e nós temos aqui titânio, nós temos crônio, manganês, féril, cobalto, níquel e cobre. Todos eles aqui apresentam uma cor mais fraquinha, por se tratar de uma cor composto. Ou seja, são compostos que são solúveis em água. Então, se eu colocar, e vocês vão ver isso lá, na química de coordenação ou na química de análise qualitativa, vocês vão perceber que é possível também modificar a intensidade dessa cor, adicionando-se uma base, não é uma base de níveis aqui, lês, uma base bem mais forte do que a água. Então, você consegue modificar aí, você consegue modificar a intensidade de cor, até mesmo modificar a sua cor. Além disso, você modificar o número de oxidação, ou seja, ferro 2 e ferro 3 têm cores diferentes, manganês 2 e manganês 7 têm cores diferentes, crônio 3 e crônio 6 têm cores diferentes e assim por diante. Então, os metais de transição, a sua densidade eletrônica, ou seus elétrons de valência, também influenciam na estrutura química, tanto na estrutura química quanto na cor desses compostos. Então, não é somente em água, mas também nos sólidos, essas substâncias podem apresentar cor e isso é uma coisa muito interessante, porque lá em Ribas, lá no Ceará, principalmente numa praia chamada Morro Branco, eu já estive lá, quando criança, na praia de Morro Branco, obviamente não é um, mas você vai ter justamente as areias coloridas do Morro Branco. E, lá está o jovem que tem um empreendimento de fabricação de uns vidrinhos contendo essa areia colorida, formando alguma senza, um negócio que é mundialmente conhecido, vai ser artesanato super simples a exportar para várias partes do mundo. E, o que é mais interessante nisso é que essa areia, que teoricamente não teria algum, digamos assim, algum valor meramente, sei nem como eu poderia dizer, como não teria teoricamente um valor imediato, ele conseguiu justamente, não só ele, mas também, você tem uma série de pessoas que estão envolvidas nisso, você tem várias pessoas que estão diretamente envolvidas nesse tipo de artesanato. E, como vocês podem perceber, essas figuras são montadas com vários tipos de areia. Então, você tem quantidades maiores ou menores de areias de muitas cores diferentes, que formam justamente essas cores que são tão interessantes e que o mundo inteiro adora. Agora, vocês podem se perguntar, mas como que essas coisas podem acontecer? Como é que um sódio, de fato, pode ter essas cores tão marcantes, tão diferentes entre si? E é justamente a sua composição química. Então, convém dizer que o ramo profissional que mais colaborou com a composição química desses sódios foi justamente a geoquímica, mas precisamente os geólogos. Por quê? Porque eles tinham interesse em conhecer qual é a composição química desses minerais. Então, o que é que se percebeu? Percebeu-se que a presença de pequenas quantidades de metais ou de outros elementos que estão associados entre si, permitem essa quantidade absolutamente grande ou quase infinita de cores, estruturas e assim por diante. Então, nós temos o quartzo, que nada mais é do que um sólido de dióxido de silício. Quartzo que, inclusive, é utilizado na metrônica para a fabricação de materiais que são chamados pias elétricos. Você tem um outro tipo de minério, que é o sulfeto de chumbo, que é uma galena. É um mineral que tem um aspecto brilhante, parecendo um metal. Inclusive, uma das formas da galena é chamada de ouro de touro, porque ela brilha como ouro, mas não é ouro, é chumbo. Então, o ouro de touro é um mineral que tem o sulfeto de chumbo, de uma forma de mistura química completamente diferente. Então, você tem o peridoto, que tem ferro e magnésio acompanhados com óxido de silício, que é o que você tem um mineral de cor verde. Você tem o talco, como nós já conhecemos das nossas bisavós. O talco é um solo contendo magnésio, silício e oxigênio e ele é um solo de cor branca. Você tem a hematita, que é base para fazer imã. Tem cores diferentes, porque o ferro, na verdade, o óxido de ferro em si, é um composto que tem a maior variedade de fórmulas químicas. Então, você tem o alfa-ferro, beta-ferro, gamma-ferro. Então, o que se trata, o alfa, beta e o gamma-ferro, são as localizações da estrutura desse sólido, do oxigênio e do ferro. Então, dependendo da posição que estiver esses atos, você vai ter justamente propriedades diferentes. Por isso que existe, dentro da extração de minérios, a metalurgia, melhor dizendo, dos processos metalúrgicos que envolvem ativos e temperaturas, você tem a importância vital do óxido de ferro, que é praticamente de tudo que nós utilizamos hoje em dia. Uma boa parte dele vem dos minérios de ferro, que é, por sinal, um commodity, ou seja, uma coisa que é exportada para fora. Nós temos também o rubi vermelho, que é o chamado de corúmido, que é a associação da alumínio, do óxido de alumínio com crúmido. E a associação desses átomos, dentro da estrutura cristalina desse mineral, forma o rubi vermelho. Então, o rubi vermelho é a composição, a associação microscópica desses átomos, por algumas centenas de milímetros de anos, permite que haja esse tipo de estrutura. Então, vocês podem perceber, é uma coisa que é extremamente interessante, obviamente que existem muitos, existem muito mais minérios, cores dessa forma, e, então, aqui, eu vou dar para vocês alguns, pouquíssimos, exemplos desses minerais, que podem aqui existir, e que, de fato, podem ser chamados também compostos de coordenação. Você quer um metal, que ele está envolto com o seu ligante. Certo? Então, não somente temos compostos de coordenação em solução aquosa, que tem a sua boa característica, também os sólidos têm, pelo mesmo motivo. Certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que você gostaria de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. O que determina se o sólido vai ser transparente ou não, brilhante ou opaco? Essa pergunta é boa. O que terri é justamente a sua estrutura química. Então, o que acontece? Nós já vimos as ligações químicas, nós vimos que elas, dentro do contexto que nós estamos estudando, as ligações químicas podem definir os estados da matéria, só do líquido gasoso e também plasmático. Então, o que define todas as propriedades que você mencionou é justamente a estrutura química da matéria. Então, por exemplo, vamos aqui observar esses minerais. Quanto para o quartzo, o quartzo, naturalmente, ele é incolor. Então, ele já tem uma propriedade interessante, que é justamente a não-emissão de luz. Por quê? Porque existe, dentro da estrutura química do silício, do óxido de silício, ele tem uma estrutura que não permite a reflexão, ou seja, a liberação de luz quando a luz é emitida sobre ele. Então, o que isso pode ser interessante? Você pode utilizar isso para processos que não utilizem cor. Certo? Agora, isso é causado pela sua estrutura química. Mas, você pode dizer, então, se é a estrutura química, então, quer dizer que a gente não consiga modificar essas propriedades? Mas, é claro que não. Existem materiais que são, em termos, por exemplo, de condutividade eletrônica. Nós temos os condutores condutores e nós temos os isolantes. Entre condutores e isolantes, nós temos uma diferença que a gente já conhece. Então, os sólidos que são condutores, eles permitem que sejam condutores de elasticidade, como o grafite, o grafeno, metais e assim por diante. porém, quando nós temos substâncias isolantes, são substâncias que não permitem a condutividade eletrônica. No caso do plástico, no caso, de certa maneira, a água, o ar que seca até certo ponto e assim por diante. Mas, a gente pode alterar, a gente pode alterar a estrutura química das substâncias de modo que, ao inserir alguma impureza, tipo 0,1% da massa total da substância, a gente pode incluir um mineral, pode ser um metal, pode ser um ânimo, que vai permitir uma propriedade chamada semicondutor. Então, o que é, de fato, um semicondutor? É uma estrutura modificada para que não seja isolante como, por exemplo, uma torre de madeira, mas também que não seja condutor excivalente, como se fosse uma barra de ouro. Então, o semicondutor é uma substância que é manipulada quimicamente para que se tenha propriedades de condutividade sem ser o metal. Mais uma vez, nós temos o caso do silício. Então, o silício, ele tem a propriedade de ser um semicondutor. Por quê? Porque ele permite, na sua estrutura química, adicionar-se outras substâncias que permitem essa condução eletrônica. Então, quando nós estamos falando de semicondutores, nós estamos falando de quê? Do tipo P e do tipo M. Então, quem são esses tipos de semicondutores? Os tipos P são aqueles que possuem cargas positivas na sua estrutura eletrônica, na sua estrutura química, enquanto que M, você tem cargas negativas. Quer dizer, o silício pode ser modificado para que ele possa conduzir a eletricidade pelas suas cargas positivas ou pelas suas cargas negativas. Mais uma vez, pela manipulação da estrutura química do silício. E onde isso é encontrado? Justamente, os materiais eletrônicos. A eletrônica digital acabou, principalmente depois do desenvolvimento do transistor e de outros, dos MOSFETs da vida, acabou havendo um boom na indústria de computadores, até que nós temos aqui o celular, que há não muito tempo atrás e já faz o serviço de uma câmera, de uma filmadora e assim por diante. E a coisa é tal que nós vemos as consequências por conta da pandemia de Covid-19, nós estamos vendo aí a escassez de semicondutores, que nada mais é do que a alma da eletrônica digital. Então, veja que existe uma cadeia que correlaciona todas essas coisas. Então, tudo o que você quiser fazer, se você quiser ter uma propriedade que ainda não é conhecida, tudo vai depender da modificação da estrutura química dessa substância. Certo? Ou você pode utilizá-la de forma in natura, simplesmente fazendo, digamos assim, fazendo a pesa dessa substância, a ponto que ela já esteja, ela saia de uma coisa bruta para uma coisa refinada, ou então, você pode modificá-la na sua essência, para que tenha propriedades que ela sozinha não teria, no caso, o silício do semicondutor. Então, tudo depende da estrutura química dessa substância. E, acho que é isso. Está bem? Tudo bem. Para você, eu fiquei curiosa com uma coisa. Eu tenho condutores, quando eu coloco em um sistema, eu consigo usar os dois tipos para fazer? Sim, inclusive, tem um tipo de semicondutor que é o transistor, que eu chamo de misto, porque ele tem tanto a estrutura positiva quanto negativa. Então, a combinação é ao infinito. Pode ter sim. Entendi, obrigada. De nada. E aí, Jó, mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Muito bem. Então, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, por favor, fique à vontade. Interrompa a qualquer momento na aula ou mande um salve aqui no chat que eu estou de olho aqui pelo celular. Muito bem. Então, continuando, o que se trata, então, com que esse tal, igual a minha mãe fala, e este tal que é composto com a ordenação? Isso é mais um problema de nome e clara tudo, porque, antigamente, antigamente, bote aí, uns 20, 20 anos atrás, falava-se da ligação dativa, que é a ligação que é dada do nucleófilo para o eletrófilo. Ou seja, nada mais do que o produto da reação ácido-base de Lewis. Então, a base de Lewis, ou o nucleófilo, vai interagir com o ácido de Lewis, ou eletrófilo, e formava uma ligação em que a destaque eletrônica do núcleo era compartilhada com o ácido, como nós vimos no caso do tetraaluminato. Então, a hidroxila que estava, perdão, a densidade eletrônica que estava na hidroxila foi doada para o alumínio do átomo central do hidrófilo de alumínio, que é o que aconteceu e formou o composto de ordenação. Como é que era chamado, então, àquela época? É justamente ligação dativa, porque foi dada a densidade eletrônica da base para o ácido. Então, nós chamamos hoje a ligação dativa de coordenar. Você vê que a diferença é grande. Então, a mudança do termo, a mudança do termo não mais é dativa, não fala em dativa, fala em coordenar, certo? Apesar de ser significar a mesma coisa. Então, como é que nós representávamos antigamente uma ligação dativa? Então, hoje aqui nós temos aqui desenhados o aluminado. Poxa, eu errei. 같습니다. Então, como é que nós representarmos isso? Vamos aqui desenhar o alumínio nato. Então aqui está a hidroxila mais o alumínio. Então nós já sabemos que o alumínio tem uma carga positiva. Acreditaram um pouco de hidroxilas que tem oxigênio portanto, não é negativo. Porque o oxigênio ele é muito mais eletronegativo que qualquer metal. Então o que vai acontecer é que pela dinâmica que existe nas reações químicas vai existir um certo momento em que a geometria das moléculas vão se como dá no Ceará vai se emparelhar vai fazer um aparelho ou se emparelhar e vai ter um momento em que vai ter uma geometria efetiva para que haja a reação da hidroxila com o hidroxililinio. É o que vai acontecer. Nós vamos representar essa entrada da hidroxila no alumínio de duas formas. Então como é que seria antigamente? A ligação dativa seria algo assim. Então essa aí é o ativo essa daqui embaixo. E como é que hoje nós apresentamos a ligação coordenada só assim? Colocar colar colar Então aqui está. Então é isso. Simplesmente em vez de indicarmos a seta para mostrar que foi doada a densidade eletrônica para o eletrófilo simplesmente retiramos as bordinhas que tem na seta e representamos só com a linha da ligação coordenada. Então essa é a diferença que nós temos aí da dativa para a coordenada. Mas vamos como diria o professor Veu vamos mais para trás mente. Então o que se trata de um composto de coordenação? Em geral nos compostos de coordenação existe um metal vamos chamar aqui de íon central fazendo a ligação coordenada ou dativa com um não metal. Pode ser uma hidroxila pode ser moléculas de água pode ser moléculas de amônia pode ser moléculas maiores e assim por diante. Então quando nós temos um composto de coordenação clássico composto de coordenação clássico quer dizer metal com não metal e esse composto ou de coordenação ou esse complexo ele possui uma ligação coordenada que pode ter uma ou várias ligações. Então você pode falar aí da multiplicidade das ligações químicas ligações coordenadas do centro metal e quando nós falamos aqui de metais de transição em geral das famílias 3 a 12 que termina em uma inscrição eletrônica em T os orbitais D os íons metálogos podem fazer até 6 ligações com as mais diferentes geometrias. Então lembre-se que nós falamos sobre geometria molecular e aqui a gente pode aplicar essa mesmíssima coisa para os complexos ou compostos de coordenação. Quem primeiro foi quem estudou primeiro como que as ligações químicas de um composto de coordenação podem ocorrer foi justamente este jovem de rodudo chamado Alfred Weber que ele era se não me engano ele era alemão mas aqui alemão é na época uma época do sacro império germânico que foi dissolvido justamente na primeira guerra mundial aí teve época de vaga e tudo mais então Alfred Weber nasceu na região do sacro império germânico e interessante fazendo estudos de comutividade a mesma coisa que o Arrinds utilizou para determinar sua teoria ácido-base ele acabou por elucidar as turas químicas desses compostos então também pela comutividade eletrônica ou seja pela comutividade única em solução ele acabou descobrindo como que essas ligações dos ligantes se ocorrem com os mentais e é o que ele percebeu ele percebeu o seguinte para a velha uma ligação que entra entre o metal e o gigante possui duas composições duas componentes nós temos a chamada esfera interna e a esfera externa então o que é a esfera interna é quando o ligante faz ligação direta com o metal por exemplo dentro do aluminado a LO4- o alumínio faz ligação química diretamente com o alumínio então nós temos exatamente entre o ligante de hidroxila e o centro metal com o alumínio nós temos uma ligação coordenada então a hidroxila faz parte da chamada esfera interna e o que é esfera externa é quando os outros ligantes acabam por interagindo com compostos químicos da esfera interna como nós estamos tratando de soluções de complexos aquosos basta imaginar a água interagindo com a esfera interna então o que é a esfera externa é a molécula do solvente mais a interação com a esfera interna e essa ideia foi colocada em 1913 e nisso ele acabou ganhando o prêmio Nobel de Química e o mais interessante a ideia das esferas interna e externa é utilizada até hoje na Química de Coordenação então toda a teoria sobre a estrutura química dessas substâncias foi dada por verbo há mais de 100 anos e é utilizada até hoje então como é que nós poderíamos ilustrar como é que nós poderíamos ilustrar as esferas interna e externa vocês estão vendo aqui uma reação do alumínio contém seis moléculas de água a água que eu coloquei com oxigênio invertido para indicar que a água está fazendo a ligação coordenada com o alumínio em seguida nós temos a amônia aí o que acontece a amônia captura um próton da água aí forma o que ALOH2 5 forma uma hidroxila e essa hidroxila tem carga negativa então como formou a carga negativa esse composto de coordenação ficou com carga 2 mais e para fazer o balanceamento da equação pela sua carga nós temos o que como a amônia capturou o próton ela vai ficar com carga positiva porque ela está fazendo também uma ligação coordenada lembre-se que a amônia possui dois tem um par de elétrons não ligantes esse par de elétrons não ligantes interagiu com o hidrogênio da água e formou o íon amônia então o que nós temos aqui observe que nessa dinâmica molecular observe que o alumínio como é o átomo central está envolto de seis moléculas de água então essa região onde nós temos a água junto com o alumínio é justamente a esfera interna quando nós temos a amônia interagindo com os ligantes da esfera interna nós temos o que? Justamente tudo isso aqui do lado de fora justamente a esfera externa então eu acho que aqui eu gosto bem isso aqui é uma figura que eu gosto muito de utilizar porque ela demonstra muitas coisas inclusive um delas dos compostos de coordenação então vocês estão vendo bem a esfera interna que são as moléculas de água em contato com o átomo central de alumínio vocês tem a amônia capturando um próton da água para formar a amônia qual é então o caso interessante de se estudar quando nós falamos de equilíbrio de coordenação justamente o LDTA o LDTA é justamente um acordo para ácido etilênio de alumínio tetra e é um composto químico extremamente essencial porque além de fazer uma coordenação muito boa com boa parte dos metais ela também tem muitas aplicações além da indústria por exemplo a indústria de cosméticos então percebam da próxima vez que vocês olharam o saponete o shampoo e tudo mais vocês vão ver lá um negócio chamado sequestrante então sequestrante é DTA mas o que diabos é um sequestrante é nada mais do que o composto de um ligante que vai capturar certos metais que atrapalham a sua higiene durante o uso de um saponete de um shampoo ou coisas que valem portanto o que vai determinar uma derrota que vai determinar a limpeza de um cosmo ou a utilização cosmética é justamente o EBTA porque ele vai justamente varrer aqueles metais que podem porventura atrapalhar no seu uso e também pode capturar metais que podem ser tóxicos por algum motivo que aconteça nós também temos outras aplicações da EBTA para além para além dos cosméticos então imagina que você tenha sido que Deus nos livre que tenha um envenenamento agudo por cátios por exemplo mercúrio chumbo acênio que são metais que podem matar em pequena quantidade então existe uma terapia de quelagem então o que é uma quelagem é quando você tem efetivamente a ligação do ligante com o metal então você forma o quelato e a quelagem é um processo em que o quelato é formado e o que é interessante isso para por que isso é interessante isso para a gente porque se você tiver um envenenamento agudo um envenenamento por metais pesados como é couro chumbo e tudo mais é justamente o EDTA a substância responsável para uma das substâncias responsáveis pela limpeza do seu organismo e para que o organismo possa expelir o quelato metal pesado e o DTA para o seu organismo e aí você fica bem claro que existem outros medicamentos que nós vamos fazer isso daqui a pouquinho que tem uma atuação muito mais efetiva do que o próprio EDTA mas o metal lá que a gente vai ver daqui a pouquinho outro exemplo utilizado na odontologia então o que acontece quando você faz a troca por exemplo de obturações que em 1915 a gente utilizava a alma de mercúrio ou seja utilizar uma fração de mercúrio para uma fração de metal nó pode ser ouro platina prata e tudo mais e aí você formava uma substância que era rígida então você tira uma solução sólida onde o solvente olha só que doido que o solvente é o mercúrio e o soluto é o metal nobre então qual o problema disso? amálgama tem mercúrio então você tem um grande potencial de toxicidade além disso quando você coloca amálgama no seu dente você tem um problema de dilatação térmica então imagina no calor no frio a sua amálgama fazendo esse movimento imagina só que coisa maravilhosa você sentiu uma dor durante um frio durante um calor frio calor frio era o meu caso então o que eu fiz? eu fiz a substituição dessas desses amálgamas dentais e coloquei resina porque a resina dentária possui uma estrutura química muito semelhante ao dente e também tem um coeficiente de dilatação térmica muito semelhante então se houver um problema não é um problema mas se tiver uma variação de temperatura ela não vai se deslocar com tanta vontade digamos assim não vai ter um deslocamento de volume de dilatação tão grande quanto é amálgama porque ele vai dilatar com o dente então você evita além do problema do envenenamento por mercurio e por outros metais você também acaba por manter a estrutura do seu dente então como sempre quando você faz a troca desses compostos sempre sobra uma coisinha de inorgânicos que são os metais que é justamente um pozinho de amálgama que sobrou e aí a dentista precisa lá uma solução de DTA justamente para fazer a limpeza é um negócio super barato super efetivo também nós temos outras aplicações de DTA como um fator anticoagulante não é fato fator então o que é a coagulação as palavras então quando você sofre um corte você vê lá que começa a sangrar mas não posso prestar uma mão você começa a perceber que começa a inflamar então sua pele fica mais elevada fica mais quente fica super vermelha porque aumentou a vascularização ou seja você tem vários os vasos começam a passar ali de uma forma mais intensa é o que vai acontecer o organismo começa a ativar o mecanismo de anticoagulação então o que vai acontecer é que vai ter uma rede uma redinha de eu esqueci agora o nome do eu sabia essas coisas das patrinhas mas tudo bem vão ter alguns compostos químicos feitos de colágeno que nós naturalmente fabricamos que vai segurar o sangramento ou a inflamação que é chamado de estanque então vai formar uma rede uma redinha molecular que vai segurar o sangue e que ali vai começar a haver a regeneração da sua pele que é justamente a cicatrização tem pessoas que sofrem de ausência desses fatores de coagulação que nós chamamos de hemofílicos então a hemofilia é justamente uma doença em que você tem problemas durante a formação de coágulos então você também tem o movimento contrário que é a formação excessiva de coágulos então o EDTA serve justamente para utilizar como um fator anticoagulante porque se você tiver um efeito de coagulação muito intenso no seu organismo você forma coágulos que são pequenos que podem ocorrer no seu organismo e podem atingir qualquer parte do corpo então você tem problemas causados pelo mesmo cerebral causados por coágulos sanguíneos você tem embolia pulmonar que o seu pulmão fica cheio de líquido justamente porque o pulmão acabou por absorver esse coágulo você tem problema de circulação pressão alta então é preocupante então o EDTA ele serve justamente para dissolver esses coágulos então é utilizado também como fator anticoagulante outro exemplo outro exemplo de aplicação do EDTA é justamente na engenharia de alimentos então o EDTA ele impede a formação do benzeno em refrigerantes que o benzeno ele é um hidrocarboneto C6H6 é um hidrocarboneto uma substância extremamente tóxica para o nosso organismo então o EDTA ele previne que as substâncias químicas que estão presentes no refrigerante acabem naturalmente reagindo e formabilizando então o EDTA ele serve como um agente estabilizante quer dizer ele traz uma estabilidade química à substância que você pode ingerir sem problema também você pode utilizar o EDTA como conservante para você colocar alguns alimentos em contato com o ar que ele não vai se oxidar que ele tem a vitimática de escrévide ou seja ele vai doar a densidade eletrônica para que a outra substância não se oxide então imagine você corta uma maçã no meio você imediatamente percebe que ela começa a escurecer e como é que você evita o escurecimento dessas flores você pina uma coisinha de limão porque o limão tem ácido ascólico que tem o mesmo efeito do EDTA como o Schellinger e aí a maçã deixa de se escurecer porque além de impedir o contato da maçã dos taninos que são os compostos que causam esse escurecimento com o ar você tem a mesma periculazinha você tem uma barreira física que não tem contato do ar com a maçã e o EDTA também faz esse papel mas tratando exatamente do que o EDTA tem na química o que a gente pode falar o EDTA ele é um ácido tetraacético ou seja ele tem pelo menos quatro possibilidades de ionização ele tem bem mais do que isso mas só que a estrutura química otimizada dele permite pelo menos quatro ionizações então quais são as ionizações ácidas do EDTA que ele consegue perceber vamos chamar o EDTA de H4Y representando justamente esse comportamento de um tetraaceto ou seja de um ácido que permite quatro ionizações então nós temos aqui os equilíbrios do EDTA para cada PKA então lembrando que é o PKA ela mais é do que a quantidade experimental de uma substância quando você tem a concentração de uma base ou de um ácido do seu conjugado pelo menos 50% de concentração e aí você obtém justamente nessa situação onde você tem o PKA você tem o PH então o que significa dizer o PKA é o indicativo de PH se um ácido vai ser ou não ionizado então nós temos aqui PKA1 2,07 então o que significa dizer isso em PH abaixo de 2,07 eu terei o EDTA tetraprotonado com o PH acima de 2,07 eu tenho a primeira ionização do ácido do EDTA então eu tenho aqui a forma H3Y menos então eu tenho PKA2 então PKA2 mostra pra gente que vai haver a segunda desplotonação da EDTA em 2,75 então quer dizer se o PKA for abaixo de 2,75 eu tenho o ácido na forma H3Y menos porém se aumentar o pH acima do seu PKA eu tenho a sua segunda desplotonação e assim por diante então eu tenho outros PKA's PKA3 PKA4 em que você começa a colocar a molécula de EDTA na sua forma absolutamente desplotonada então quando você tem isso você tem justamente a molécula pronta como se fosse uma armadilha você tem a molécula pronta para agarrar ou para aquelar os metais em solução então a estrutura química do EDTA em função do pH pode determinar qual vai ser o metal que pode se pode se remover então olha só nós temos aqui no lado direito do slide nós temos justamente o gráfico do log da constante de associação metal EDTA com o pH vamos ver que essa constante também é chamada constante de afinidade então afinidade química entre o ligante em relação ao metal e percebam que quando nós temos aqui um gráfico de logaritmo nós estamos justamente na base 10 então aqui todos os valores são colocados da base 10 então na base 10 e são valores positivos ou seja a tendência do equilíbrio é sempre coordenar com o metal então nós temos de 10 a 28 que é o máximo do gráfico até 10 a 8 que é o mínimo do gráfico e quando a gente varia o pH o pH de 0 ou seja 1 por litro de aço até 14 a gente percebe que temos aí 21 metais que podem ser que é laço pelo pH então juntem as peças se eu tenho um pH ótimo para capturar um metal e esse pH também está associado à forma química da DTA então o que a gente pode concluir? que algumas propriedades químicas desses metais podem influenciar diretamente na remoção ou na aquelação do EDTA com esses mesmos metais qual é a razão mais importante que nós já vimos diretamente lá no início do semestre uma coisa chamada razão carga raio ou seja vamos pegar duas propriedades periódicas vamos pegar o raio iônico e vamos pegar o número de oxidação do metal então vamos pegar o número de oxidação e dividir pelo raio iônico nós teremos justamente a razão carga raio que a razão carga raio determina se aquele metal vai se coordenar com a DTA ou não então também convém dizer que a depender do pH do meio você precisa fazer outros ajustes experimentais por conta da própria hidrólise desses metais por conta do pH então vocês vão ver que apesar da coordenação ser muito eficiente como nós mostramos no gráfico nós temos outros problemas que é a formação de hidróxidos insolúveis então não somente o pH não somente o EDTA mas outras coisas também podem influenciar na forma que você consegue coordenar o EDTA com esses metais então vejam que não é somente o pulmão que é a grandeza que determina tudo mas sim uma quantidade bem grande de variáveis que vai determinar se essa coordenação vai ocorrer ou não certo então não é somente o pH não é somente a razão carga-raio não é somente o PK do EDTA são todos esses fatores juntos que determinam essa coordenação então tá nós vimos aqui em relação ao equilíbrio do ácido-base do EDTA nós vimos que isso está relacionado com a forma do EDTA que é larga esses metais agora a pergunta interessante como é que seria a estrutura química na EDTA em função desses PK é interessante notar que a estrutura H4Y que é esta aqui ela tem um nome engraçado que é o zoinitério então que é o zoinitério é uma molécula cuja carga líquida é igual a zero como é que eu sei que a carga é líquida basta a gente olhar a carga positiva que está aqui nos nitrogênios e aqui as cargas negativas que estão sobre os ácidos carboxíricos então tem carga 2 com carga menos 2 mais 2 com menos 2 vai dar igual a zero então o que acontece nós temos que a carga líquida é igual a zero que isso nos dá uma substância zoiteriômica então tem tanto carga positiva quanto carga negativa e a soma dessas cargas é igual a zero quando começamos a desfrotonar o EDTA nós temos essa estrutura que já não é mais um zoiteri já é um ângulo porque eu tenho mais cargas negativas do que positivas aqui é a mesma coisa isso aqui agora tem duas cargas negativas em seguida em seguida com a administração do pródono de hidrogênio nós temos o HY 3 menos e finalmente quando nós temos a molécula completamente desprotonada nós temos o Y4 menos o EDTA 4 menos então vocês puderem perceber o pH influencia diretamente nesse equilíbrio ácido base e o que é interessante também é que é possível fazer o mapeamento dessas moléculas ou desses íos em função do pH então lembra o que foi para vocês não é somente a razão carga raio não é somente o pH não é somente o metal mas a junção dessas três coisas é que define se o EDTA vai que é lá com eficiência ou não naquele metal então por que eu falo isso? porque a depender do pH você vai ter essas espécies que eu discuti com vocês em solução então não adianta eu querer complexar um metal que seja relativamente grande se eu estiver no meio do plástico porque não vai ter como fazer aquela ação efetiva porque a molécula vai estar pronta então o que eu posso fazer é fazer um ajuste de pH de modo que eu tenha uma concentração máxima da formularidade que eu quero então esse gráfico aqui mostra pra gente que é o gráfico que nós chamamos de micro espécies e que microespécies são essas? são justamente esses compostos aqui que são formados no equilíbrio ácido-base então no êxito Y você tem o alfa que é se fosse um valor que valia de 0 a 1 se fosse vezes 100 você teria um valor percentual um valor de fração molar por exemplo e no êxito X você tem o pH então o que acontece aqui é justamente a formação dessas espécies em função do pH então por que o pH é importante mas não porque a grandeza é fundamental nesse tipo de análise porque a depender da estrutura química daí você pode ou não coordenar o que é lá metal então quando a gente fala de aplicação de ADT-A no cosmético é justamente isso primeiramente pergunta-se qual vai ser a região do organismo que vai ser utilizado esse medicamento com esse cosmético na pele na pele do rosto na pele dos braços essa região tem muita ou pouca água então todos esses estudos relativos ao usuário ou seja a principal etapa da outra ponta da fabricação do produto é que vai ditar qual vai ser o produto em si e aí o produto em si que vocês vão poder perceber o produto em si envolve muitas etapas para se produzir uma delas justamente é o estudo químico dessa substância então isso é uma análise que vocês vocês vão fazer também ao longo do curso da engenharia química não somente na química especificamente mas é importante que você já tenha noção do que se trata aqui certo até aqui gente dúvidas perguntas questionamentos tudo bem até aqui vocês querem falar alguma coisa por favor fiquem à vontade muito bem então mais uma vez se vocês não estiverem entendendo alguma coisa vocês podem ficar à vontade eu me interrompendo me chamando aqui na aula estão mandando aqui mandando uma mensagem aqui no chat estão continuando vamos tratar agora sobre o equilíbrio de complexação provavelmente dito vamos ver aqui em termos de em termos de equilíbrio de fato vamos pegar o exemplo do eu copo 2 e a mão nós temos copo 2 na sua forma aquosa reagindo com moléculas de amônia formando o complexo de amônia com o copre então a pergunta se faz a seguinte quantas moléculas de amônia coordena com o copre qual o limite qual o máximo que ele pode coordenar então vejam só esse gráfico de fração molar versus logo da concentração de amônia então o que é a fração molar é o número de mols da substância que no caso é o colo somado pelo número de mols de cobre com o número de mols de amônia que é calculado por conta da concentração desse picante então o que a gente consegue observar no estro x é um gráfico logaritmo então é 10 menos 6 10 menos 4 10 menos 2 10 menos 0 10 menos 4 então a gente está vendo que da esquerda para a direita nós estamos aumentando a concentração de amônia na solução e é o que vai acontecer o cobre 2 é esse vermelhinho que está no lado esquerdo que tem aqui praticamente tocando em 1 porque é a quantidade de cobre sem amônia e ao passo que a amônia vai sendo colocada na solução ou aumenta na concentração formam-se novas espécies como vocês podem perceber aqui então o amônia que vai diminuindo a sua o cobre vai dizer vai diminuindo a sua concentração enquanto que as outras espécies com cobre e amônia vão aumentando atingem o máximo e depois decressem por quê? porque existem outros equilíbrios concomitantes aos equilíbrios anteriores então o que vai acontecer é uma somatória de vários equilíbrios então vamos agora colocar esses equilíbrios em evidência e vamos colocar etapa por etapa então nós temos a amônia ligando com o cobre então nós temos uma amôniazinha aqui aqui está a constante equilíbrio para esse para essa situação agora o complexo anterior esse daqui vai reagir com mais uma amônia aí forma um diamine cobre e nós temos aqui a constante de equilíbrio associada por sua vez esse diamine cobre vai reagir com outra molécula de amônia daí nós estamos aumentando a concentração dentro do sistema e aí nós temos um triamine cobre mais uma vez nós temos aqui composto com a adenação nós temos aqui a constante de equilíbrio e assim vai até chegar na quinta possibilidade então o que causa a formação e a desformação não não a formação e a como é que posso dizer é a formação e desaparecimento a formação e desaparecimento desses equilíbrios é justamente definido por essa constante que nós chamamos de constante de afinidade de afinidade então que vocês já puderam perceber essa constante de afinidade tem um valor muito alto e valores positivos significando que vai ter uma tendência para formar produtos ou seja a reação se desloca absolutamente para o lado dos produtos que é justamente a situação contrária ao que nós vemos no equilíbrio de solubilização como nós temos as constâncias de equilíbrio bem-dóis do que a tendência é que os isos solvidos voltem para o estado sólido e quando a gente faz a soma desse equilíbrio final quando a gente soma essas semiações aliás essas semiações nós temos justamente aquilo que nós tínhamos falado na metade do semestre quando tratamos sobre reações químicas nós temos aqui substâncias intermediárias e o que acontece quando a gente faz a soma das equações químicas a gente percebe que essas espécies intermediárias se consomem e que o equilíbrio final o equilíbrio líquido assim a gente pode falar mostra que a amônia dentro do intervalo de concentração estudado permite que seja com 5 moléculas já não ligadas a um átomo de codo e aí a constante de equilíbrio que eu chamo de K infinito vai ser o produto entre essas constantes de equilíbrio e no final a gente chega justamente nessa constante mostrando que a constante de equilíbrio final corresponde aos equilíbrios intermediários desde o primeiro até o quinto ligante a gente pode fazer uma desabolação desse raciocínio então imagina que temos aqui um metal qualquer com valência qualquer em solução reagindo como um ligante qualquer em solução aí nós temos o primeiro composto de coordenação formada então nós temos aqui a constante equilíbrio associada para essa situação vamos pegar o mesmíssimo composto de coordenação aqui ml vamos colocar com mais um ligante então forma que ml2 nós temos o outro valor de constante de equilíbrio se a gente fizer isso n vezes nós vamos chegar na seguinte situação vamos chegar em que vamos ter vamos ter o composto coordenação do tipo n-1 então sempre dizer que se n for um o ligante é nu sobra só o metal então a gente pode ter um valor geral para esse equilíbrio então nós temos o composto de coordenação ml na presença de mais um ligante aí forma o enésimo ligante ligado ao metal e aí a gente sabe qual é a constante de equilíbrio então até aqui a constante vai ser essa então a constante vai depender das concentrações das substâncias como não podia deixar de ser e por sua vez depende dos equilíbrios anteriores então a gente trata dessas constantes de equilíbrio nós também estamos falando de outros equilíbrios anteriores a esse a gente faz a variação das concentrações dessas substâncias então como eu falei a a constante de afinidade desse equilíbrio é muito alta e é um valor positivo nós já comentamos esse motivo nós temos aí uma tendência esses compostos de coordenação se formarem ao contrário da solubilidade então vamos aqui uma aplicação de uma forma bem mais detalhada que é justamente que é o corpo quando nós temos engenharamento com metais pesados então por algum motivo que seja e não faz tanto tempo assim é é possível que haja intoxicação por metais pesados seja eles chumbo mercúrio sem cádimo então antigamente antigamente uns 30 ou 40 anos adivinha só os x usavam-se metais esses metais para fazer pintura então você tinha o alaranjado de cádimo ou esverdeado de níquel então azul cobre então esses metais são metais que podem ser tóxicos a depender da sua concentração do nosso organismo ou até mesmo imagina nós sabemos com os nossos avós dos anos 40 dos anos 50 os metais as como é que eu digo os utensílios de cozinha eram todos feitos de chumbo então você tinha lá você tinha lá por exemplo o que eu tinha de pão era feito de chumbo você tinha tudo de pasta de dente era feito com chumbo porque o chumbo é um material bastante maleado então eu imagino a quantidade de pessoas que acabaram se toxicando com metais pesados simplesmente por uso de material doméstico então hoje em dia vocês podem também vocês podem reparar o tubo da pasta de dente é feito de plástico e não mais de chumbo os utensílios são feitos com aço inoxidável e não mais com chumbo então por isso que eu falei que de alguma maneira pode-se haver um envenenamento por metais pesados ao longo do mundo então qual o problema desses metais pesados no nosso organismo é justamente uma coisa chamada estresse oxidativo então o que é o estresse oxidativo nada mais é do que uma situação extrema em que a célula começa a formar compostos que que possam causar lesões na sua estrutura que é justamente o que nós chamamos de rosse ou seja do português é bom vamos simplificar é o que nós chamamos de radicais livres então o que é o radical livre é um termo guarda-chuva que inclua substâncias que promovem esse estresse oxidativo ou seja formam substâncias que possuem um número ímpar de elétricos por isso são altamente reativos então o que acontece esses metais induzem as células a estresse oxidativo e aí você tem vários problemas você tem lesão se tem problemas nas células se tem problemas no núcleo das células se atinge o seu DNA você começa a ter problemas de aplicação de células então potencialmente pode se formar uma das doenças que é justamente o câncer e o medicamento um dos medicamentos que eu utilizar para fazer essa remoção desses metais do seu organismo é esse daí que vocês estão vendo que é chamado de deferacirox então deferacirox essa molequinha que vocês estão vendo no lado do outro slide e ele tem uma função extremamente importante esse medicamento tem que remover esses metais de uma forma muito rápida tem que ser agido de uma forma imediata rapidamente para que a pessoa não morra obviamente é justamente a função dessas moléculas e como nós estamos tratando de metais qual é a conclusão que a gente chega que a constante de afinidade ou a constante de equilíbrio de que a ação do ligante compactal tem que ser um valor absolutamente alto é justamente isso que acontece então deferacirox é uma molécula que é programada para fazer esse efeito então vocês podem ver aqui na molécula você tem aqui você tem aqui um grupo de ácido benzoi então você tem aqui uma molécula chamada um centro chamado de 5- chamado de triazol e aqui você tem dois fenóis então aqui é fenol de um lado e fenol de outro agora o que é importante nessa molécula é porque justamente entre os fenóis e justamente nesse nitrógeno triazol é que ocorre aquela ação de metal no organismo então praticamente você tem aqui um aspirador de metais químico então o que é que vai acontecer olha só aqui além do deferacilope ser o medicamento que vai remover esses metais no sangue ele vai justamente fazer a coordenação justamente naquela região que eu falei então você tem oxigênio então a gente olha só esse modelo molecular que vocês estão vendo aí você tem aqui um ferro aqui no meio então o ferro ele vai ser aprisionado por essa molécula deferacilope aí você consegue remover por hemodiálise por exemplo então você consegue aí fazer a expulsão desse metal justamente por esses metais aí não somente utilizar para fazer para fazer para desintoxicar a pessoa mas também você tem problemas de pessoas que sofrem de doenças sanguíneas você tem uma neve de doenças desse tipo mas você tem duas ali que envolvem justamente a hemoglobina então você tem a então você tem a anemia que é justamente a deficiência de hemoglobinas no sangue você tem a talacemia que é justamente o excesso de hemoglobinas no sangue causado por quem? justamente pelo excesso de ferro no sangue nós já vimos rapidamente que o ferro que é utilizado no nosso organismo é do tipo ferro 2 as pessoas que sofrem deficiência de ferro utilizam sulfato ferroso então quando você tem o problema de talacemia que é justamente o excesso de ferro no sangue o deferacilox age da mesma maneira como se fosse um metal pesado apesar de o ferro ser muito bem tolerado no nosso organismo o excesso dele também causa estresse excitativo e o que é mais interessante aquela ação constante de equilíbrio do deferacilox com o ferro é de 10 elevado a 20 quer dizer se você tiver um excesso de ferro ou seja se você tiver ferro livre no seu sangue com certeza você vai ter uma vassourinha molecular chamada deferacilox que vai salvar a sua vida certo? muito bem meus jovens até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que gostaria de falar de perguntar por favor fique à vontade bom muito bem José então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje vamos vamos ver na próxima aula mais um equilíbrio que é justamente o equilíbrio de oxirredução que é um tipo de equilíbrio que envolve transferência eletrônica nós temos oxidação e redução mas às vezes dois tipos de reações eletrônicas que podem acontecer em que a reação química gera energia e que a energia elétrica pode realizar uma reação química então nós vamos ver tudo isso muito mais na aula que vem sobre quimio de oxirredução certo? então eu já vou aqui interromper então a gravação a gravação